Oi galera da Xeca, tudo bem com vocês? Emmanuel Sampos falando aqui Galera, tô trazendo pra vocês hoje aqui um ritmo de pisadinha estilo Bregu e Vinho, tá? Aquela pisadinha bem top mesmo aí bem originalzona do Bregu e Vinho e peço a galera de se inscrever no nosso canal, deixa o seu like Galera, aqui é a pisadinha do teclado E650, tá? Incluso o meu PEC do E650, beleza? Tô com garotinha aqui, zoada aqui, mas acho que vai ficar bom o vídeo aí, viu? Galera, curte aí nosso canal, beleza? Inscreva-se no nosso canal, vou deixar meu contato abaixo pra quem quiser adquirir e vamos pra cima! E aí E aí Valeu! E aí E aí E aí